Oi gente, pois é, outra vez nevando, acabamos de tirar mais ou menos uns 15 centímetros e tá nevando que nem doido gente, tá nevando, agora são 9 da manhã, nós temos praticamente 3, 4 graus negativo e tá nevando, tá nevando gente, agora nós chegamos a 1 metro nos últimos 3 dias de neve, depois de um tempo que a gente passou com bastante baixas, temperaturas baixas, né, 10, 12, 14 graus negativos, começou a esquentar, eu já falei pra vocês que a partir de, perto de 0 grau, 3 graus negativo, 4 graus, a gente pode nevar, e agora vocês estão vendo aqui, ó, e, pois é, antes de continuar o vídeo, de falar sobre o atual assunto, ontem, aquele vídeo que eu falei do estoque de comida, uns e outros reclamaram que eu não mostrei a fonte, coloquei agora, debaixo do vídeo, também vou colocar debaixo desse vídeo, pra aqueles que dizem que isso é tudo, o Caio inventa coisas, o Caio cria pânico e tinha um lá que escreveu, pelo jeito ele vive aqui na Alemanha, que isso tudo mentira, porque ele não leu, então meu querido, então você procura nas coisas erradas e, pois é, se tem muita gente, ó, uns e outros desconfiando do conteúdo aqui, olha, eu tenho uma dica, procuram, muitas vezes eu ponho a fonte, nem sempre, porque muitas vezes eu também esqueço, é verdade, mas eu também, a Eve também de vez em quando me xinga, né, porque eu esqueço de colocar, mas na verdade também é assim, gente, que por que que eu tenho, por que que eu deveria passar notícias falsas pra vocês, gente, é meu tempo de vida que eu gasto aqui informando vocês há mais de seis anos, que pensamento é esse? Olha, eu, por mim, eu poderia terminar hoje o canal, certo? Sensacionalismo, gente, então tem muita gente que ainda não se informou, brincadeira, brincadeira, né? Eu também acredito que tem uns e outros que não são seguidores aqui do canal, que apenas simplesmente escrevem debaixo dos vídeos, coisas que não são verdades, né? Mas, voltando, ó, começando com o assunto, agora já falei demais, né? Desculpem, mas às vezes também tem que falar, quem quiser ver a fonte do vídeo passado, olhe no vídeo, ó, nesse aqui também, vou colocar mais uma vez aqui debaixo desse vídeo. Olha, a Europa tá, tá na beira do abismo, gente, na beiradinha, beiradinha, acho que até com um pé já tá por cima do abismo, né? Essa é a impressão que eu tenho. Isso tudo começou já em 2008, com a crise global econômica, que milhares de americanos perderam o emprego, perderam as casas e pararam até de morar no carro deles ou de morar debaixo da ponte. Muitas cidades como Detroit, pareciam uma cidade fantasma, certos bairros, né? Lógico, provavelmente não a cidade toda, né? E temos conhecidos de San Diego, que ele é professor em duas universidades, ela é professora de música bastante conhecida no estado, e naquela época eles falavam pra gente, eles têm dois filhos, três, três filhos, não, dois filhos, desculpem, e eles tinham que ajudar o filho, porque ele tava tão endividado com a casa dele, se eles não tivessem ajudado, economizado, eles não poderiam ter ajudado o filho, ele tinha perdido a casa, a família tinha ficado sem teto, né? E isso realmente aconteceu. E depois também, aqui na Europa, vocês também sabem que afetou muito a Europa, países como a Grécia, praticamente o pessoal ali, o governo fez cortes drásticos, nas aposentadorias, aumentou os impostos, para os pequenos, né? E de repente eles conseguiam apenas tirar 60 euros por dia do ATM, né? Etc. A Espanha sofreu com muito desemprego, a economia na queda total, Itália também a mesma coisa, atingiu também Portugal, Portugal e entre outros países, né? Então, isso foi se levando, com isso os governos europeus fazendo dívidas, cada vez mais dívidas, tentando escapar pela crise econômica, fazendo dívidas, cada vez mais se endividando, e depois começaram os eurobonds, né? Eurobonds que aí começaram a ser, como é que a gente diz, os países como Alemanha, Holanda, etc., assumir as dívidas dos países atingidos europeus, assumindo junto as dívidas, se no caso os países que tinham tantas dívidas não pudessem mais pagar, que então os outros entraram como fiadores, né? Então, cada vez mais, essa crise econômica se espalhou pelo mundo, né? A Europa, naquela época, ainda escapou por pouco, mas foi levando, foi levando, e agora, 12 anos depois, 13 anos agora, vai fazer, depois, nós estamos a um passo do abismo total, gente. Essa é a minha impressão, né? De lá pra cá, o que aconteceu? Além das dívidas, muitos, por exemplo, nós temos um investimento também que era pra ser pago pra gente, agora nos últimos anos, que então, eles não pagaram, certo? Eles estão imporando de ano em ano, porque o governo fez certas medidas, que deu um transtorno nesse mercado também, e até hoje, a gente espera pelo pagamento. E cada vez, o ganho vai diminuindo. No início, quando a gente fechou, eles disseram, dentro de oito anos, a gente ia receber 100%, acima daquilo que a gente pagou, a gente pagou uma quantia pequena, ainda bem, nunca mais vou fazer isso, gente, nunca mais, falaram pra gente, e hoje em dia, se a gente chega a receber 70% daquilo que a gente pagou, é muito, né? Pois é, a situação está se agravando, a gente sente na própria pele, e teve mais uma acelerada em 2017, 2018, com a queda dos juros, né? Que de repente, então, de repente não, mas com o passar de tempo, 2015 já começou, né? Mas aí a gente não sentiu tanto, de repente, a queda dos juros, que cada vez menos o juro que a gente recebeu na poupança, né? Veio baixando, baixando, baixando. Junto a isso, também foi bem interessante, o juro de empréstimo também veio baixando, né? Então, o que o pessoal, muitos, milhares, eu mostrei nos meus vídeos pra vocês, falei nos vídeos também, pra vocês, milhares de pessoas pensavam assim, poxa, meu emprego está garantido, eu vou realizar o meu sonho, o meu sonho de comprar uma casa, de comprar um apartamento. E muitas vezes, nesses momentos, logicamente, porque com o governo imprimindo dinheiro, cada vez mais dinheiro estava no mercado, o mercado, o dinheiro foi à procura de investimento, né? E foram entrar no setor de imóveis, os imóveis subindo, dobrando de preços, em muitos lugares até mais. E o pessoal, que não acompanhou, mas, de repente, achou o juro baixíssimo, nós vamos comprar um imóvel supervalorizado já. Entraram, porque não precisavam mais pagar juros em cima de um empréstimo, ou pequenos juros de 1%, etc. Mas, compraram um imóvel já com o preço praticamente dobrado, mas achavam assim, poxa, a gente não precisa pagar juros em cima, não tem problema. E milhares de pessoas investiram, pessoas privadas, que nem você e eu, investiram em imóveis, também achando que o emprego, futuramente, daqui pra frente, vai tudo ficando melhor de novo. E agora, ano passado, com a atual crise, na qual a gente se encontra, o que aconteceu? Muitas pessoas de vários setores, de repente, em trabalho a tempo reduzido, quer dizer, renda baixou, muitos perderam o emprego, até agora, nem tantos, até agora. No ano passado, o governo ainda tampou a lei que obriga as pessoas quando eles não têm mais condições de pagar as dívidas, entrar em insolvência, o governo tampou, mas isso agora foi até final desse ano, do ano passado, né? E agora, gente, eu estou há três meses sem emprego, certo? Três meses não sem emprego, estou esperando para o hotel onde eu abro, onde eu trabalho, abro novamente. Três meses. Quem é que aguenta isso? Ninguém, gente. Ninguém, ninguém. Com uma perda de salário de no mínimo 40%, porque salário-desemprego é de 60%, quando a gente não tem filhos, quando a gente tem filhos é de 67%, perda de gogeta, zero, né? Então, uma perda do salário, gente, de praticamente 70%. Quem é que aguenta isso? Nós estamos no terceiro mês. Nós temos aqui no setor de hotelaria, gastronomia na Alemanha, mais de 2 milhões e 500 mil pessoas trabalhando. Setores de turismo, em geral, viagens, voos, né? pilotos e etc. Muitas pessoas na mesma situação. Pessoas que fizeram investimento grande, agora estão ali, né? E o que vai trazer isso? Muita gente que no futuro próximo não vai pagar mais, vai poder mais pagar o aluguel, o empréstimo, etc. Muitos vão cair na ajuda social. Fiz um vídeo do Hard Sphere, ontem, acho que ontem, ontem coloquei, explicando que a classe média agora, grande parte, uma boa parte vai entrar e vai ser muito drástico, dramático, gente, dramático. E isso não é sensionalismo, isso não é criar pânico, gente, isso é a verdade. quem ainda acredita que eu estou criando pânico, gente, então vocês andam, acho que assim, de olhos fechados. Mas eu fico nesse momento contente que vocês estão assistindo esse vídeo até agora. Porque me mostra que vocês estão à procura, vocês estão inseguros. E, além do mais, nesse momento, já vem vindo ano passado, cortaram os nossos direitos constitucionais cada vez mais, direitos de expressão livre, direitos de aglomerações, manifestações, etc. E muitos, muitos outros direitos. Ontem, ontem, o povo ainda bem, ainda se mostrou em Viena, grande demonstração, grande mesmo, por favor, procurem lá, se vocês querem que eu faça um vídeo a respeito sobre Viena, França, grandes demonstrações ontem contra a lei que o governo francês quer colocar, lei que o pessoal, os manifestantes, não podem mais filmar os policiais. Muita gente nas ruas, semana passada, eu acho, no domingo, sábado, grande manifestação em Nuremberg, aqui na Alemanha, grande mesmo, se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito, mostro para vocês essas imagens, eu faço, mas para isso tinha que escrever muita gente para mim para eu então ver que isso realmente é o desejo de vocês. Então, pessoal, vocês estão vendo que eu estou alterado um pouquinho, porque eu vejo o navio se afundando e quem ainda pensa que isso são informações falsas, gente, por favor, se vocês não confiam em mim, eu não tenho problema com isso, mas por favor, sentam na frente do computador, hoje em dia, ainda, ainda nós temos a possibilidade de sentar na frente do computador, procurem nas máquinas de procura de preferência da Ecosia, por exemplo, ou da Dark Dark Go, etc., procurem essas informações. Se vocês não confiam na gente, vocês acham que nós estamos dramatizando, então, façam-se mesmo o favor. Nesse momento, também, quero agradecer a mais de 190 mil seguidores nesse canal que estão confiando nas notícias. Muito obrigado, gente, até no próximo vídeo. Valeu mesmo, muito obrigado.